Literalmente igual o senhor falou, né, Siqueira? Dinheiro na poupança, Siqueira Júnior! Tá aqui. Pica-pau, o boquinha de USB. Isto não é uma bunda, é um caixa eletrônico! Gente! Será que é 24 horas? É sim! Notas de 150, né? Não é? Ei, e outra coisa, viu? É dinheiro sujo. É, literalmente, entendeu? Entendeu? Como é que um programa desse, da família brasileira... É sério, o cliente fica aqui, assim e tal. Mas como é que um programa desse, que se propõe a levar a informação à família brasileira... Passa-se ao ridículo, não é? E eu não comungo disso, eu não participo, eu não compartilho, eu não... Quem me conhece sabe da minha seriedade. E... 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 Agora... O importante é deixar o cliente feliz. O cliente fica feliz, velho. Olha aí, ó... Poxa, Pepeta... E agora, Siqueira... E aí... Foi sempre esse que... Foi sempre esse que tive de ter. Obrigado.